Olá, crianças! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, o tio Luiz vai falar hoje sobre um assunto. Nós vamos mostrar a atividade que vocês irão fazer hoje, tá bom? A atividade que vocês receberam impressa é essa daqui, ó. De good morning, good morning, é bom dia, good morning, bom dia. E aí a gente tem um desenho de um sol, olha que lindo, sol e umas nuvens. E nós vamos colorir este sol e essas nuvens com duas cores especiais, cores que a gente já viu em algum momento. O yellow, amarelo, lembra? Yellow, amarelo. Eu vou mostrar um desenho de um animalzinho da cor amarela, ó. É o passarinho, olha que lindo. É um bird, passarinho, bird. Também tem um duck, que é um pato, duck. Então, eu tenho esses dois animaizinhos da cor yellow, que é o amarelo, que é a mesma cor do sol. Então, nós vamos pintar o sol de yellow, de amarelo. As nuvens, vocês podem pintar ela de blue, azul. O que nós temos de blue? Eu separei um objeto aqui que é um car, um carro. Blue, ó, azul. Então, blue é azul e yellow é amarelo. Nós vamos pintar o solzinho de yellow, amarelo, e as nuvens de blue. E aí, eu vou deixar um videozinho para vocês, para a gente trabalhar um pouquinho também, além das cores, né? As partes do corpo. Então, a gente vai se movimentar um pouquinho. Então, nós vamos, lembra do nose, trabalhar o nose novamente. Mas tem outras partes, tem o braço, tem a perna. Nós vamos trabalhar essas partes do corpo no vídeo. E aí, se você quiser fazer junto com o vídeo, apontar para cima, apontar para baixo, né? Apontar para o queixo, para o nariz, né? Para a boca, para o braço, para o pezinho lá embaixo, tá bom? Você pode fazer junto com o vídeo, tá bom? Então, tchau, tchau. Até mais. Bye, bye. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your head. Head! One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your chin, chin. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your arm, arm. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down Put on your leg Lieu One little finger One little finger One little finger Tap 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 Point your finger up Point your fingerた Put it on your foot üt Put it on your leg Leg Put it on your arm Arm Put it on your chin Chin Put it on your nose Nose Put it on your head Head Now let's wave goodbye Goodbye